O livro do Cântico dos Cânticos várias vezes fala do paraíso, mas o paraíso neste livro seria uma referência ao Éden ou a um lugar bonito? Vamos tratar deste tema. Olá, paz e bem, eu sou Frei Rogério Goldoni e você está no canal da VAR, um canal cuja missão é facilitar a compreensão da Sagrada Escritura. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e assim você receberá todas as atualizações. O livro do Cântico dos Cânticos, tratado por alguns como um poema arreligioso, visto que apenas uma única vez apresenta o nome de Deus, ele tem todo o foco na relação entre o amado e a amada. A amada que representa o povo e o amado, que é símbolo de Deus. E apresenta uma volta ao paraíso como um caminho possível. E sim, o motivo literário aqui seria o paraíso genesíaco, aquilo que nós temos lá no livro do Gênesis. Porém, antes de fazer qualquer referência, nós precisamos recuperar o significado do paraíso lá no livro do Gênesis. O paraíso aparece bem no início do livro do Gênesis, no momento em que Deus faz toda a criação. E é um ambiente no qual havia muita harmonia, uma harmonia generalizada, de tal modo que o ser humano estava de bem consigo mesmo, com a outra pessoa representada na figura da mulher, com toda a criação e com o próprio Deus. Mas aos poucos, esta harmonia foi sendo quebrada. Tanto é que o ser humano se sente culpado, ele culpa a mulher, ele foge de Deus, ou seja, a harmonia é rompida. E o livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 7, versículo 11, apresenta uma frase bastante sugestiva, quando diz assim, eu sou do meu amado e o desejo dele se volta sobre mim. Os autores entendem que aqui nós teríamos como que uma quebra da maldição que está presente lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 16, quando é dito assim, teu desejo te impelirá o teu marido e ele te dominará. Ou seja, o paraíso aqui no Cântico dos Cânticos seria, portanto, o momento da retomada daquela harmonia genesíaca. Assim, essa desigualdade proposta ali no Gênesis, capítulo 3, versículo 16, seria rompida, seria superada, de tal modo que a paixão e o desejo da amada se voltariam para o amado, assim como o desejo e a paixão do amado seriam todos voltados para a amada. Uma perfeita via de mão dupla, com equilíbrio, harmonia, paz, serenidade. Mas caberia ainda uma outra questão. O paraíso, que tantas vezes é empregado no livro do Cântico dos Cânticos, seria um lugar ou um estado de vida? Essa parece ser uma reflexão importante, porque nós também somos provocados a procurar este Éden. Em que lugar fica o Éden? Até hoje ninguém achou este Éden. Possivelmente, nesse contexto do livro do Cântico dos Cânticos, o paraíso pode sim ser uma referência à própria terra do povo. Porque é possível que este livro retrate o contexto da volta do povo que fora exilado pela Babilônia. Então agora, na própria terra, eles teriam aquela vida bonita, aquela vida lá do paraíso. O momento oportuno para se retomar um estado de harmonia generalizada. Particularmente, não compreendo que seria tão importante encontrarmos o Éden, se não nos sentimos integrados neste próprio mundo. E é uma reflexão relevante, pois talvez o paraíso esteja aqui, diante da nossa realidade. Ou seja, a oportunidade de resgatarmos as relações, conosco mesmo, com o próximo, com toda a criação e com o próprio Deus. O paraíso não é o lugar do caos, é o lugar das delícias, é o ambiente da harmonia. Se a nossa vida apresenta algum tipo de contradição e algum caos, talvez seja uma oportunidade de retomarmos e refazermos o caminho ao paraíso. Como é tão bem representado no livro do Cântico dos Cânticos, na relação entre o amado e a amada. A amada, o povo, e o amado, o próprio Deus. Entre tantas coisas oportunas e belíssimas que são apontadas pelo livro do Cântico dos Cânticos, Deus, uma parece ser essencial. É o momento de estreitar a nossa relação com o próximo e com Deus. Pense nisso. E eu espero que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor ilumine sempre todos os teus caminhos e as tuas escolhas. Paz e bem.